Foi também muito inteligente, na hora que ele fez o domínio, ele entrou na diagonal, não estava impedido, ele tentou a finalização, a Goerra fechou o ângulo, só que na hora de fingir que ele ia chutar, a Goerra tentou abafar, tentou dar o carrinho, ele acabou dando um toquinho para a linha de fundo, ele não iria pegar a bola porque a bola saiu com muita velocidade do pé dele no tapa, mas a Goerra acabou saindo muito forte, dando o carrinho, deu a sensação do pênalti sim. Indo na cobrança, Pablo Escobar, vai autorizar o árbitro, vai para a bola Escobar, ele o Aguirre, Escobar autorizado, correu Escobar, bateu, Gol do The Strongest, Pablo Escobar. Bateu no cantinho, preciso, o Aguirre até acertou o canto, mas não conseguiu pegar a bola, aberto o marcador no estádio Hernando Cílias, Escobar, The Strongest 1, Vélez 0. Na verdade o Escobar acabou contando com a sorte, porque a Vercel pulou no canto que ele bateu, a bola passou por baixo dele, na hora que ele foi perto, ele acaba fazendo aquela função de homem de ligação, é por tudo ou nada. No meio do The Strongest, boa bola, Escobar girou o bateu, Gol do The Strongest! De novo ele! Pablo Escobar! É, a torcida do Tigre está mais feliz ainda, ídolo da equipe, Escobar, o segundo do The Strongest, o segundo dele! O time boliviano agora tem dois, o Vélez 0! Wilson! Se você ver a movimentação do Escobar, ele entra nas costas exatamente do Janete, na diagonal, buscando um passe na frente, como um elemento surpresa. Mas o Janete também não poderia fazer muito o acompanhamento da jogada, porque senão ele ia ficar sozinho, ao paro, dentro da área. Obrigado! 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 Obrigado!